A apreensão aconteceu no município de Bacabeira e foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Dois homens estavam em um veículo e os policiais encontraram dentro desse veículo 12 mil reais em espécie. O detalhe é que os homens ainda tentaram esconder esse dinheiro durante a revista. Os policiais também localizaram santinhos de um candidato que está concorrendo nas eleições desse ano, além de um caderno com anotações de informações de eleitores. Como os homens não conseguiram falar qual seria a origem desse dinheiro, eles foram encaminhados para a Polícia Judiciária junto com o material apreendido.